E aí minha gente! Mais uma vez aqui com mais um beijo. Não corra não, Carlinho. Agora é hora do lanche dormindo, né? Pode hidratar aí um pouquinho. É o bom, é o bom, é o bom. Faltou o pão. Mas não tem, é o refrigerante. É que a padaria estava fechada. Agora é quatro tarde. Ninguém acredita que a padaria estava fechada na hora dessa. Foi a hora dos padeiros dormir. Pois é isso aí, minha gente. Estou lanchando aqui. E chegou aí, vocês se lembram que a gente recebeu, não foi qualquer as calças, bota, meia, tudo certinho. Ficou faltando, vinha as camisas, né? Então as camisas chegou agora, né? A mulher mandou lá. Da mesma cor aqui, quatro. É difícil de arrumar, né? Eita rapaz, tudo para mim é difícil, né? Então está aqui. É o que estou vendo. Tirar as camisas aí. Vamos vestir as camisas aí. Eu acho que é tudo do tamanho só. Olha aí pessoal, olha. Tem laranjinha assim, mas para nós não importa a cor não. Porta nós está vestido. Eu posso usar essa mesmo que eu já estou. Aí é as outras que eu também quero. Essa daqui eu estou achando que eu vou guardar para mim para outros campos. E aí, gostaram? Vai vestindo aí quem quiser vestir. Quem não quiser vamos vestir. Vamos vestir tudo amanhã, né? É amanhã. Que estão todos sujos. E aí, Bel? Tira nossa cola aí. Vou vestir essa daqui, sabe? Para mim para a feira. Oxente, que feira. A gente veste de manhã assim que vem limpa aí. Vocês, olha. Como o cara disse que é a volta que o mundo dá, né? Vocês já trabalham na segunda semana para ganhar a camisa. Esse rapaz chegou hoje e já ganhou a camisa. Ganhou tudo. Tá vendo? Nossa, agora já tem três semanas ou isso? O cara importante é assim mesmo. É, aí ó. Tá vendo aí? É importante. É uma coisa importante? Valeu. Orelhinho, orelhinho. Diz que esses... Diz que os cabacinhos são os que mais tem sorte, né? É. Um é esse. Aí, pronto. Essa camisa já está tudo... Para não dizer o que o cara é, né? Esse cara é assim, né? Gostei, gostei. Pronto. Aí a camisa, né? Todo mundo vestido, graças a Deus. Lanchando. É bom. E aí, pessoal? Olha, gente. Olha a maravilha aqui, hein? E aí, coqueiro? Rapaz, mano. Olha aí. Já salvei na aria sentada, pessoal. E a frente? Já vai ficar a parede pronta, se Deus quiser. Se Deus quiser, olha aí, pessoal. O fato da treliça andando em cima um pouquinho aí, mas... O que é a importância, gente? Então, vocês verem aqui, ó. Quatro fiadas de bloco ali na sapata. Não dá nem cinquenta centímetros, né, coqueiro? É. Aí aqui, quatro aqui, ó. Dez aqui, onze aqui. E onze aqui, ó. Onze deitada. E a diferença... Quatro fiadas aqui já dá o quê? Mais de meio metro, não dá? Dá. Mais de meio metro. Vocês estão vendo aí, gente, a importância, né? Com certeza. Quando ele subir sete fiadas aqui... Aqui só vai... Subir sete fiadas aqui, menino. Está a altura de andando. Aqui só vai nove para cima agora. Só nove. E ali já tem dezoito. É isso aí que é treze, pessoal. É treze a altura de... Você vê a diferença. Do caixão, né? Aí, quando você vê ele subir sete, aqui a altura de andando é sete. Aí, pronto. Eu tenho que chegar a andando. Aí vai para treze. Pensa que eu estou muito alegre, gente. Olha aí, olha. Não quero nem mostrar os meninos. Quero mostrar as paredes aqui, olha. É bonito demais, né? É bonito demais as paredes. Esse menino está merecendo um refrigerante. Todos os dois. Olha lá a tirada de... Eu vou mostrar ali a tirada de aterro que eles deram. Eles estão merecendo um refrigerante mesmo. Olha aí, minha gente. E o vigia da obra é dormindo num canto, dormindo no outro, dormindo ali mesmo. Vocês já estão aqui, olha aí, olha. Olha a tirada de aterro que os meninos já deram aí, viu? Aqui nós gravemos um vídeo de manhã. Eles tirando aterro. Agora a tarde de novo aí, olha. Para você ver, pessoal. Maravilha. Graças a Deus. Olha aqui, pessoal. Como é que está aqui dentro? Já aterraram esse cômodo aqui, né? A sala aqui. Já estão aterrando o outro. Esse daqui é o que vai pegar mais aterro. Mas os meninos estão andando legal aí. Eu tenho fé que aquele restinho ali, juntando tudo, dá para aterrar essa cômoda aqui. Não dá com o que? Dá quase. Dá quase, né? Se não der. Tem que vir. Se der para trazer amanhã. Eu estou achando que eu vou falar logo lá, né? Vamos aí, minha gente. Quem puder ajudar nós aí, a gente vai agradecer de coração, né? É sim, é sim. Ajuda aí, né, cômodo? Porque vai pegar aterro e tudo, e agora é o grosseiro do... Como diz assim... Porque nós vamos precisar desse aterro pronto para poder nós trabalhar por dentro. Porque é aqui por fora... Porque, pessoal, se eles trabalhar assim, tem que montar andamos lá fora e aqui, a altura com que ele está. Então... Não aguenta. Se ele tiver aterradinha aqui, para você ver na minha altura aqui, no joelho, então eles vão subir aqui, mais quatro fiadas aí para cima, tranquilo. É. Então, se não tiver o aterro, não tem como trabalhar, não tem... Depender de muito andamos e... É, não. E essas paredes aí de dentro. Como é que não fazia se não tiver o aterro? É isso mesmo. Então, pessoal, aí a gente vai precisar de aterro, né? Cimento está legal, areia... A gente, quem puder, ajudando a gente aí, para a gente não parar na obra, né, Carlão? Continuar, se Deus quiser. Né, pessoal? Até os meninos aqui estão felizes, tudinho, agradecidos demais, e... E a gente está... Se Deus quiser, aí a gente tem fé em todos vocês aí, que vai dar tudo certo. Tá achando bom? Tá achando bom? Eita. Deixa um pouquinho mais raio para nós. É isso aí, é para os meninos hidratando. É porque Biel está com a garganta seca da poeira, não é poeira, pô. É a poeira, pô. É a poeira que está demais ali, é um... Aí, o pessoal é só elogiando a avenaria dos meninos, trabalhando bem, olha aí, pessoal. A avenaria linda, bem feita. Oxi. Ninguém é quem dá uma massa para ficar bem feita assim, diga. Se não fosse a massa... É porque... Três formas aqui de tijolo, não é uma forma só, não, mas... É, pessoal. Três formas de tijolo, como ele disse, pessoal, é porque, apesar dos tijolos serem tudo de oito furos... Pode olhar que esse daqui é mais pequeno que esse outro. Não é igual os tijolos. Por exemplo, sai uma fornada maior, né, coqueira? É. Outra fornada já sai menor um pouquinho, meio centímetro, vai dando uma diferença na hora de você sentando. Quem acompanha a junta do tijolo tudo numa largurinha só, vai dando uma diferencinha nas amarrações. Mas isso aí... Isso aí é besteira. É besteira. Isso aí é importante. Quem sabe tirar a filha, né? É isso aí. Vai... O pedreiro que é experiente, já vai vendo no olho aí, quando vai sentando assim, já vai percebendo. Vai puxando o fiso, a junta mais larga um pouquinho, Se ele tivesse tamanho, não era, mas não tem. Não, ele não... Esse pedreiro aí não alcança essa outra fiada, não, hein? Vem eu? Sim. Oxe, ainda vai mais outra aí. Mais outra em cima dessa daqui. Ah, uma mazeda, mano. É isso aí, minha gente. Compartilha, compartilha bastante aí. Né? Aí a campanha do nosso pai de quatro filhos aqui do sertão, Seu Antônio. A realização do sonhinho dele aí dos meninos. E agora, se Deus quiser, tá andando tudo bem. Né? Graças a Deus a ajuda de todos vocês, e a gente tá muito feliz por isso. Então, quem puder ajudar aí, tanto nas rifas, na rifa de sei lá, rifa da churrasqueira, ou... Eita, dois almazedos. Quanto mais nós falamos, é que eles trabalham. Então, é isso aí, pessoal. Tanto as rifas, como... Aí, com qualquer coisa que você puder doar, não importa quantia. O que Deus tocar no coração de vocês, pra vocês ajudarem a gente, vai ser bem empregado, vai ajudar bastante. Tanta gente vai conseguir, né? Dar continuidade aí no sonho do Seu Antônio, dos seus filhos. Né, pessoal? Então, a gente só tem a agradecer demais. Tô muito feliz por tudo, né? Que o canal JP Sertão Céu pôde propor, né? Com essa maravilha aqui, ó. Isso aqui não é fácil nem pra ninguém. Todo mundo quer... Tem o sonho de ter sua casinha própria, né? Mas isso aqui não é fácil pra ninguém, né? Então, através do nosso canalzinho, né? Que é um canal pequeno, tá começando agora aí, engatinhando, né? E a gente conseguir tudo isso, né? É uma coisa que eu mesmo não acredito, né? Então, só vocês mesmo pra propor uma maravilha dessa aí, pra Seu Antônio, né? Pra família dele, pros filhos dele, uma família que sofreu tanto e tá prestando tanto da nossa ajuda agora. Então, eu tenho muito a agradecer a todos vocês por essa benção, essa maravilha aqui, viu? Então, brigadão de coração a todos vocês. Que Deus abençoe sempre a família de todos vocês que ajudaram, né? Com contribuição ou com visualização, com compartilhamento, com qualquer coisa aí, com oração, com fé, né? Com qualquer coisa aí relacionada ao nosso canal e ao projetinho da Casa de Seu Antônio. Então, que Deus abençoe sempre aí. Saúde, paz, felicidade e muita sorte pra família de todos vocês. E os meninos é assim, ó. Já largando aí o aterro aqui, ó. Já partindo pra ali, peneirando a areia, mexendo a massa. É assim, ó. Os serventos aí são azedos, homens. São azedos. São azedos, mas não é da forma de estragado, não. É da forma de... Tô nem doido comendo a broba quente. Diga aí. Trabalhar. É. Calão, com esse cigarro dele. Úmido é que é cigarro. Não, se descarro você apaga, né? tá school? Tá legal. Tá legal. Tá legal, tá legal? Tá legal. Tá legal. Olha tudo e secretary que táprü�... Pessiva bem que tá aí e lá 프�color Pelá é super. Obrigado.